Oi gente, mais vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovanna Martins Manda aqui Gente, nesse vídeo a gente veio trazer uma trollagem pra vocês Faz muito tempo que eu não trago trollagem aqui pra vocês Eu só dei vlog, só de perguntas E dessa vez eu vim trazer uma trollagem E o cúmplice O cúmplice que fala? Acho que é Meu cúmplice vai ser o Thiago, dessa vez Porque o Thiago, gente, ele é muito bom ator, entendeu? Então eu acho que vai dar bom Enfim Então é isso Vou explicar mais ou menos Vocês já sabem mais ou menos o que eu vou falar, né? Acho que sim Ignorando a franca, 24 horas Isso aqui aí, eu vou aproveitar Oxi O que é isso? Vai, querida Isso aqui aí, eu vou aproveitar que a Cat está aqui em casa Fecha a porta Eu vou aproveitar Vem cá, eu vou aproveitar que a Cat está aqui em casa Pra fazer ciúmes na frajunta Você sabe que não vai dar certo Mas você sabe que depois você vai ter que recompensá-la com alguma coisa, né? É Então tá bom Então é isso, gente Fiquem com o vídeo Vai mesmo Fiquem com o vídeo Um beijo E bora pra tua watch Bora Eu vou esconder a comer em algum lugar Vai ficar uma passada Depois eu dou um jeito de esconder Ok Tchau 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 Oi 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 Fiquem com o vídeo 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 para a Franciane. Está estranhando, tá? Aham. Como vocês ficam tristes, Fran? Vamos lá, vamos conversar com ela. Olha aqui. Vamos para você ficar chatechato. Tá bom? Está de boa? Está de boa mesmo? Não, mas... Você tem que tomar maquete por causa dela? O que é? Sério? Vamos falar? Vamos falar? Vamos falar? Vamos falar. Vamos falar. Vai achar um filme com eles. Vai lá. Vai lá. Vai achar um filme. Vamos achar um filme. Tiago. Ela tá bravou, né? Ela percebeu, né? Aí eu falei assim para ela. Sim, eu que mando a Cat me morar. Eu quero. Vamos lá. Oi, Fran. Tudo bem? Tiago, não te quero. O que foi, Fran? Você está contando agora com a menina? Vai lá com ela. Mas a Cat é só uma amiga, Fran. Mas a Cat é só uma amiga, Fran. Vou para lá. Vou para lá. Fran. Você quer... Um chocolate? Não. Você quer um gos? Não quero nada, Tiago. Não quero nada. Porque você já não está com ela lá? Então... Não. Por quê? Ela é só uma amiga, Fran. É sério. Eu amo ela. Ela amo. Eu amo ela, sabia? Ela amo. Fran? Você tem que ficar de boa, cara. Entendeu? Eu não estou de boa. Como é que você mandou a Cat embora? Você está voando a Cat embora? Como é que você não está de boa? Não. Porém, se eu for embora mesmo não, eu vou ficar chateada com o Tiago, né? O que o Tiago fez para você? Ele ficou lá com ela. Só porque ela gosta disso. Atenção, Luiz? Não faz isso para ele. Não vai enxatar nada. No outro dia ele já vai estar falando de novo. Eu vou conversar aqui com ele, já vou lá. Tá bom? Vai lá para a sala. Vai lá, fica com ela. Não quero. Eu não gosto daquela menina. E agora? E agora? É, agora não sei. Agora tem que mudar a Cat embora. Não tem como mais. Não, ela acabou de chegar. Mas é o seguinte. Vai lá na sala, ficam vocês três lá. E com certeza a Fran vai te chamar para conversar alguma coisa. Aí você ignora. Você só ignora. Vai. Vai. Vai lá na cama. Não vai, não vai. Eu posso te chamar? Tiago. Como você é essa menina que assistiu? Tiago, você pode te pedir. Tiago, por que você não sabe de mim? Fala. Nossa, isso não. O que você não sabe de mim? Júlio falou. Por que você não dá de mim para mim? Você não sabe de mim? Eu não sei. Eu tenho de mim. 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 Tudo bem? Tô me duvendo. Fala comigo. Calma. A gente não sabe de mim. Agora, o que faz a gente? Agora você vai fazer? Agora você vai fazer. Agora você vai fazer. Agora você vai fazer. A vela. Ai, eu achei muito sério. Pai, estou gravando tudo. O YouTube, já que eu te falo. Ele vai ter que sair para comprar um vlog. Vai fazer o que? Vai virar o próximo. Vem. Não, não. Eu só chamo ela para conversar. Vem aqui, vem aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai ajudar em uma coisa. A gente está fazendo uma trilagem com a Fran. Entendeu? O que você vai fazer? Chama ela para conversar agora. Vai dar os conselhos para ela. Fran, vamos conversar? Não. Fica triste não. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos conversar. Vamos brincar. Vai, não fica triste não. Como que eu vou ficar triste? Ele está com aquela menina que eu odeio. Eu sei. Mas eu vou estranhar a cabeça. Não fica triste não. Vamos. 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 Tem uma garota que está na piscina. Agora, agora, agora! Mas, olha aqui! Tá com ela! Que é? Tô com uma tela? Vai para ela! Vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai que... É moço, moço, moço! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que foi Fran? Franciélia? Fran, você tem certeza? Sim! Mas fica, Fran! Fica assim! Vamos lá! A gente desce lá embaixo, conversa com eles! Sim, sim, sim! A gente vai descer lá embaixo, a gente vai conversar com eles, tá bom? Vem! Vem, vem, vem! Eu te levo lá, vem! Onde que eles estão agora? Eles foram pra piscina! Eles não foram pra piscina! Não pode ir pra piscina essa hora, Fran! Não pode pra piscina essa hora! Eles não tão lá! Fran, nem aqui eles estão! Ó, eles não tão... Não tão aqui, Fran! Onde que eles estão? Não tão aqui! Vamos lá, portaria! Eu vou procurar, mas eu não sou onde eles estão! Fran! Você tá bem? Fran? Não precisa ficar com esse homem não, Fran! Entendeu? Certeza? Mas eu não quero ver mais aquela menina perto dele! Não entendi, Fran! Fala mais alto! Não quero ver mais aquela menina perto dele! A Franceli acabou de ir embora, tá? A Franceli acabou, juro por Deus! É sério, juro por Deus! Ela acabou de ir embora! Ela ficou brava! Ela ficou brava! Essa estava grudada! Muito grudada! Ela ficou brava comigo! Ela pegou as coisas dela... Não! Mas ela não ficou tão brava! Amanhã você vai... Sei lá! A gente bola alguma coisa! Entendeu? A gente bola alguma coisa pra você... A gente bola uma rosa pra ela e dá pra ela? Não! Flor! Sei lá! Ela ficou brava! Ela quase chorou! Ela pegou as coisas dela e filmou! Eu falei que não dá certo! Eu avisei! Vocês deixaram... Vocês são muito... Mano! Vocês deixaram a menina pra fora do elevador! Vocês queriam que ela fizesse o quê? Mas era conteúdo! E agora? Eu fiquei com dó dela quando fechei o meu... Liga pra ela! Liga pra ela! Melhor, liga! Eu acho que ela não vai atender! Tudo culpa sua, Cat! Minha! Tudo culpa sua! Tudo culpa do Leandro! Eu ajudei ela! Vê se ela tem! Vocês deixaram... Ela tava indo tudo bem! Ela tava chateada! Mas quando vocês deixaram ela pra fora do elevador... Ela despegou as coisas dela e foi embora! Para pra ninguém ver! Chamada recusada! Ligou ou não? Liga de novo! Liga de novo! Chamada recusada! Você vai ter que insistir! Ou amanhã quando ela vier... Amanhã ela vai vir! Você vai ter que fazer alguma coisa! Liga de novo! Tá chamando! Tá chamando! Chamada recusada! E agora? Amanhã você vai ter que fazer alguma coisa! Sei lá! Sei lá! Tem que fazer um negócio muito bom pra ela! Você tava pensando tipo assim... Flor mesmo? Tipo... Isso! Uma flor! Dá uma flor pra ela! O que você acha, Lê? Eu fico com muito dó dela quando foi chamar... Vai dar! Ela... Ih, Thiago! Que dó! Vamos fazer o seguinte então! Amanhã a gente levanta! Acorda cedo! Vai pra alguma floricultura! Algum mercado! Acho que tal bem tem! E pega uma flor pra ela! E amanhã ela se dá pra gravar também! E a gente vai! E você dá a flor pra ela! E é isso! A produção pode falar? Pode! Vai na escola buscar e vai dar uma flor pra ela! Eu acho da hora! Eu acho da hora! O que você acha? Muito boa! Obrigada! O que você acha? Passou boa! Tadinha! Eu dou a mesma! Deixa até amanhã! É! Nem liga mais! Isso que eu ia falar! Nem liga mais! Então vamos esperar até amanhã! É isso! Pode aí! Boa! Mas vai ter que acordar muito cedo pra buscar ela! Tá bom! Então amanhã é isso! É isso! Boa! Gente! Não fiquem bravos com o Thiago! Foi só uma trollagem! E amanhã vai ser compensado! Que lindo! Eu não tenho culpa! Ela nem sabia de nada! Eu não contei! Ela só interagiu! Então é isso! Um beijo! Até amanhã! Até amanhã! Amanhã nós voltamos aqui pra conquistar a confiança da Fraginho! É isso aí! Valeu! Tchau!